Que é um cerco aí contra dois full stacks da facção da Kalida. Vamos lá, né? A meta seria defender esse ponto aqui. Que é o ponto mais brabo, do qual a gente tem quatro entradas. Perdeu o Black Friday, cara. Perdeu. Você falou, não, cuidado com o volume. Eu deixei no máximo, porque o vídeo é bom. Aí eu já deixei no máximo, pra galera ver. Cara, aqui tem o quê? Eu vou mandar a milícia estourar esses caras aqui. Aí, essa galera vindo aqui. Nossa, tem muito arqueiro, né? Acho que outros exércitos tinham mais de oito arqueiros, né? Não, acho que esse aqui não. O exército tá lotado de arqueiro. E eu só tenho uma cavalaria pra pegar eles. Pronto! Ai de boa. Por que o chefe de arqueiro? Eu pedi também deixar você aqui pra brigar com todos os reforços dele sozinho, né? Seria um pouquinho difícil. Luthor vai segurar esse high ground aqui. Escurso! O Empire endurece. Para o Cometa TwinTales! Eu o Cometa! Calvideiros! Eu adoro Ulrich! Ele vai nos proteger! Guardiãs! Guardiãs! Eu estou pronto! Não se derrubar! Coloque-os! Recompanhe-os! Prontos para empoderar! Sim, senhor! Em direção! Por Gaul Maras! Para o Twin Tail coming! Estran-os! Estran-os! Forrad-os! Abre-os! Abre-os! Estran-os! 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 Em direção! Não dê-os! Presta! Agora vou esperar o ReForce! A velocidade! A Sigma nos guiar a evitar o combate! Atacção! Do nada um abutico aqui O cara tá ficando morteiro quando ele destruiu um flechinha, é isso mesmo produção? Duas elevadas de velas e o cara destruiu um morteiro O fundo desce! Preciso para a batalha! Para a glória! Pegue-se em frente! A própria companhia! Entendeu? Vamos! Vamos! E a velocidade! A própria companhia! Vamos recuar até o alcance dos morteiros aqui, que é mais seguro Vamos perder umas milícias no processo aí vai estar de boa Seja em frente! Seja em frente! Seja em frente! Pegue-se em frente! Mortar! Seja em frente! Seja em frente! Seja em frente! Nossa! O cara parado, você me erra, Luminar! Seja em frente! Aí você me quebra! Vamos você, Luminar! E vai, Luminar! É que eu sou! E vai! Isso é eu! As mesmas... Ajuda-se em frente! O cara está ficando simbrando! Ajuda-se, Lula. É da minha força! Ajuda-se, Lula! Inclua-se! Vamos perder o meu coração! Para o Warhammer! Sim, General! Agora! Atenção! Atenção! Signale! Formação! Marcha! Perca essa máquina! Perca essa máquina! Segunda! 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 O que país você é de? Eu sou de Brasil, mano! O país da maior Warhammer comunidade do mundo. Segunda! Segunda! Estranho! Trapato! Pegue o campo! Pegue esse cara aqui embaixo! Sim, senhor! Pronto! Segunda! 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 Você acha que eu já passei por esse golpe aqui, rapaz? Pegue aí! Vereco! Senta! Segunda! Que mais é o homem possível! Fва! Que más é! F! É... Tá confiou cuidado. Verena, guia-a-aim! Câterna, fire! Sigmar Guitruss, pegue a terra! Sim, meu senhor! Sim, meu senhor! Sigmar guia-a-nos! Câterna, marcha! Pegue a terra! Minha guarda-a-a-a! Minha guarda-a-a-a! Para o Twin-Tail! Show-a-nos o telefone! Cristina, a batalha espera! Minha guarda-a-a! Minha guarda-a-a-a-a-a-a! Lá que vai ser! Muitos! Minha guarda-a-a! Minha guarda-a-a-a-a-a-ag! Seu trrasco! Vindas-se! Há-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Tanque sua objetivo! É um minarca que está com certos problemas técnicos aqui. Você já me lembrou o campeão dos skims aí? Sim, terminei. Faz acho que uma semana e pouquinho. Pegue posições! Por Jade Griffin! Muito bem! Por Sigma! Ele está aqui, mas não estou lá. Os sigmars vão! Tociclo! Para o Warhammer! Para o Warhammer! Para Heldenhammer! Formação! Pelo menos ao invés de esses perseguidores para o Kralba, ele desvulgou. Vá! 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 Sim, senhor! Para o Heldenhammer! Vá! 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 Saitmer! Vá! Ele não poderia ligar ele! Vá! Vá! Criança! Atalhar! Em correspondência! Veja agora! Agora! Estou esperando ordens! Mestre! Pegue a posição! Preparue para o combate! Fique os homens! Agora! Viva o Império! Viva a glória! Nós servimos a França! Não morre! Carregue! Sim senhor! Viva o que eu não quero é que você morra, meu querido! Pronto para a batalha! Ataca! A gente está em casa! Apesar de uma ajudinha do montante, porque guarda da Tomb de Alabarda me quebra! A força me fala de mim! A gente está em casa! Em nome do Simão! Pegue a posição! Vamos lá! Para o Decanon! Para a batalha! Para a batalha! Muito bem! A recompensa do Stirling! Vamos! Vamos! Nós servimos o Império! Não vai vir a batalha! Não vai vir! Não vai vir! Vamos! Puxa a luz do Sigma! Aploca! Eu vou vir! SIGMAR RILL SIGMAR Eu vou esconder os inimigos do SIGMAR Desses terras De todas as terras Tá em choque né isso Jamais Ela é fina mesmo Porque ela é magrela Caralho A tropa do touro Que brotou Que isso Vai peitar? Eu não to acreditando Ué Eu aí Quando vou tentar atacar Não tem movimento suficiente É um beijo Aqui É um beijo Um beijo É fora, cara. Todo mundo já passou por isso. É hora de morrer! Boa tic tac! Hum... Você vai gostar da retribuição dos filhos de Sigmar! Esse aqui vai arregar também. Tô chegando aí já, amigão. Aguenta. Tô chegando aí. Vem então! Só o Sigmar, Ulrich, pode julgá-lo, ou não. Pera, o Volkmar, ele tem falas prontas dele. Falas únicas dele. E os caras pegam uma fala genérica de facção pequena. Eu sou Volkmar, grande teógenista do culto de Sigmar. Bem-vindo! Espera aí que eu vou lavar minha mão voando. Tchau! 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 Você quer de mim? Eu me pergunto! Tchau! 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 Guerra Santa e Abençoada Eles vão pegar mais cidades Se pegar a Lâmia, a gente vai ter treta aqui Se pegar a Lâmia, vai tomar Cidade- puff Cidade-KEA Cidade-BN Cidade-BN Abenço a Mário Ecaria uma Vitória-BN Ele dá 3 turnos de level 3 e level 5 com a parada. Aí agora você vai ficar mais tensa ainda. Porque por enquanto só tem 4 pragas tempestuosas aqui. Por enquanto só tem 4 pragas tempestuosas aqui. Então é bom não enrolar. Então é bom não enrolar. Cara, eu acho que não deve dar não. Sendo bem sincero, eu acho que deve dar no Wii. E qual é que foi o Orc? Se veio próximo de mim, desistiu, eu não entendi. Ah, nossa, se eu tivesse tacado eu tava com algum problema de fato. Duas areia aqui na roca de lava, velho. Mas vamo lá brincar, eu tenho que te matar de qualquer jeito. É bom que eu já dou uma olhada nesses templados de Gakehoff aqui. Nossa, só o que não ajuda aqui é o jeito do mapa é, né? Pra usar meu canhão em paz, nossa senhora, velho. Ahn... Eu tô até pensando, eu acho que... Puta, mas ele tem duas artilharias, né? Eu podia esperar ele aqui nesse morrinho. Porque pelo menos se eu colocar a artilharia aqui, ela consegue acertar... Pra ele passar aqui, ó. Eu acho. Eu queria lutar nesse acampamento aqui, velho. Deixa eu ver como é que é esses templários aqui, antes de eu pensar o que eu vou fazer. Esses aqui são os templários de Gakehoff. Uma Race 5 dos Calores do Império, né? Como muitos desses aqui são. Sempre com um poderzinho diferente. No caso desse, ele tem ódio pelos mortos-vivos. No caso, não entre aqui. A menos que ele esteja recrutando algum morto-vivo, né? Já que é a facção das Hague, ele consegue. Acho que não tem nada, não. O reforço dele vem insta já pra... Pra batalha, porque é o Hague. É, eu acho que eu vou ficar a seguir a... A estratégia que eu falei aqui. Porque pelo menos aqui a gente consegue atirar melhor. E aqui também a artilher está protegida. E mesmo que seja pouquinha. Muitos orcs para matar. Aparecer a aranha aqui no radar é virar todo o espingardeiro nela. Bom Johan, você já se provou muito eficaz contra mortos vivos. Mas agora é hora de testar sua força de seu exército contra orcas. Dá uma boa sorte na nova empreitada. Precisamos chegar no Pináculo de Prato e os orcs estão no caminho. Essa aranha é muito massa. É, ela é forte pra caralho. Peguei uma arma de vôlei! Peguei-nos! Nós fazemos isso para proteger nossos pais, nossas famílias. Peguei-nos agora! Peguei-nos, Ordex! Peguei-nos agora! Peguei-nos agora! Peguei-nos agora! Peguei-nos ao avar! Que e agora? Peguei-nos agora! Estão prontos para servir! Acida, e uma vez. Só aquela qual a produção está a substância? Ah, isso já é irresponsável, é um cavador digital, brigando nessa floresta. Ah, isso já é um cavador digital agora brigando nessa floreça. É só meu herói que é digital. Inclusive você pode vir pra ver se está com montaria. Vamos jogar skill neles para matar um monte Não está ligando Nos envolve! Pegue posição! Pronto para lutar! Vamos! Vamos esconder no mato que a gente ganha mais velocidade aqui, investida Está mais parra da gacha isso aqui do Gigandalf E... Pimba! Toma skill também Se ficar parada aí vai continuar tomando Tent! 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 Precisa para o combate! Quer que ele fique muito rápido na floresta? Olha isso, cara! Caralho, parceiro! Os cavalos digitais devem ser uma máquina de lutar numa floresta Que eles tem a mesma skill! Olha! É muito rápido! Sabia que ele estava fricando que nem louco na hora que eu clico para dar investida, mas... Muito bom! Por que sumiu o cartão da unidade? Está vindo o orc negro e nos tendendo por fulgante machucou bastante! Sai, 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 sai! Daqui a pouco tem mais, segura Ainda estou na dúvida se vale a pena vir para cima Hum... Preciso te ver... Sai daí que aranha está vindo! Toma! Toma um skill aí, aranha! Esquilos, esquilos! Muitos skills em você! Toma esquilos da floresta aí! Vai pisar no mato, vai! Pisar no mato, tomou! Vamos lá! Sintva! Acredito! Comprimento! Sem aquecimento! Não se livrindo! Toma esquilos! Em velocidade com a velocidade! Nós servemos do Portanto! Vá! Pegue o terra! Pega a Pedra! Vamos caminhar! Deixa quieto, deixa quieto. Essa aranha é poucas amizades. Calma, até agora eu estou preso. Que situação, hein? Aproveita que a cavalaria veio e sai junto com eles. Opa, o canhão pegou alguma coisa vendo no alvo aqui. Opa! Nós servimos, amigos! Sim, senhor! Comente-me! Super bom! Vai tomar espingardão na cara também. A gente quer festa? Não, não. Se não me mexer, eu estou perfeitamente invisível. Nós somos estigmas, irmãos! Pegue-nos, irmãos! Se não me mexer, eu estou perfeitamente invisível! Nós somos estigmas! Pegue-nos, irmãos! Não me mexer, não me mexer. Não se mexer! Opa! Aqui, aqui tá bom. Esse cantinho aqui, esse meião! Eu estou me seguindo aqui, vem cá, vem cá você Não! Eu acho que mudou o all no último segundo, vou pegar os dois sem querer Hum, pimba Tá bom, tá bom, tá bom Ainda vamos lá perto da cavalaria, deixar escondido lá Corra, como nunca, servo, corra como nunca Corra, guarda-se O ombro aumenta! Sim, general O ombro, o ombro, o ombro, o ombro, o ombro Não se lembra Sai, 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 sai Sai, sai E aí E aí E aí Seine Vindo 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 Corbett Corbett! Minha vestida de leve, só pra machucar aqui os lobinha. Prontos pra machucar! Temos aí a preocupação que eles estão com o meu mago, né? Porque... Virou todo o exército pra cá agora. Não posso culpá-los. Ah, vem com o pai. Segue aqui, ó. Só não me prende. Se não me prender, a gente tá de boa. E... Pimba! Pimba! Três, dois, um... Pimba! Por enquanto, só na cavalaria e no maguinho aqui, né? Pimba! 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 Por Paquete! Pimba! 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 Mas o importante que a aranha vai cair Agora a outra A aranha vai cair A aranha vai cair Não mataram ele ainda Lá vem ele de novo saindo do matinho Primeira mente, skill nos orcs Segunda mente, prende eles no lugar Terceira mente, divisor de terras Segunda mente Sim, general Great swords Quick march Hand gunners Raise your swords No, lingering Charge Não vai ser bichinho de 90 graus que foi solicitado no Shade, mas está vindo. Vamos! Nós vamos manter! Não vai dar para prender aquele ali. Tava esquilos, esquilos, esquilos. Foi. Vamos matar mais esse orque negro aqui. Quanto mais elite a gente matar, melhor. Boa! Vamos pegar... Dinheiros aqui. Para investir na nossa infraestrutura. Se eu dar cara de novo, eu ainda consigo acampar. Fecha, esquilos. Verdade do Sigma. Minha jornada começa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ou o que é isso? Essas filhas de Rhea seria bom pegar umas duas delas que elas curam. Seria um suporte muito bom na batalha. Talvez um só na verdade já serviria. Esse aqui eu não gostaria de infantaria. E os celebrantes é muito, sei lá, também. Acho melhor que ficaria bem esse aqui. Bringers of Bound, o que? Trazedores de recompensas? Realizam rituais em plantações e gado, pedindo aos deuses para crescimento e fecundidade, ou fertilidade. Acho que, sei lá, fecundidade é meio estranho. As mais versadas em fazendas e cuidar de rebanho. Também procurada pelos camponeses por seu conhecimento prático, tanto quanto por sua bênção. Elas organizam festivais locais e rituais para celebrar os equinócios e solstícios. Guardam os espíritos do milho e os campos de trigo e ajudam as mulheres no nascimento de filhos. Vamos pegar esse aqui então. Vai dar 10% de vida para o nosso mago e habilidade de mãos curativas para as filhas de Rhea. Que é uma aura de cura aí que ela pode dar nos aliados. Agora eu preciso achar onde que eu vou recrutar uma dessas. Que eu acho que não tem a consecução. Um atirador veterano. Tem padre guerreiro de outros deuses? Cara, era pra ter. Mas eu acho que por mod é separado por facção que está jogando. Por exemplo, esse cara de Taal eu só tenho ele porque eu confunderei Taal Backland. Eu não sei de qual mod ele vem, pra ser sincero. Mas o mod que coloca esse aqui com certeza deve ter colocado pelos outros deuses. Eu sei que tem de Mermídia também, um dos Reinos do Sul. Mas como império eu só posso recrutar o de batalha normal lá. Eu queria poder ter todos, né? Quanto mais, melhor. O que o Emperor pediu? É hora. Aqui eu vou colocar o que? Bombardeamento do Ziggyprall. A frota naval de Marenburg é listada como uma das mais poderosas do mundo. E a sua estratégia militar comum é... É deixar o barco muito próximo da costa. Assim eles podem usar suas poderosas fragatas para bombardear a terra dos inimigos do oceano. Vamos ver como é que é, né? Liderança do inimigo menos oito é região local e vão ganhar uma habilidade de bombardeamento aí. O poderoso Ziggyprall. A bandeira do navio de Marenburgo. O poderoso Ziggyprall. A sua mera visão causa ambos piratas e corsários para tremer. Porque Jean é apenas um dos poucos que recentemente comprou um dos objetos da casa Van de Kuyper. Vai dar mais 10 de defesa corpo a corpo quando estiver lutando no mar para todos os ondas do exército. Mais 12 de ataque corpo a corpo. E mais 50 de spawn após batalha quando estiver lutando no mar para toda facção. Caralho! Isso é muito forte, velho! Cara, agora eu estou pensando seriamente se eu não faço um cara é para ficar navegando pegando tesouro, velho! Porra! Isso vai dar muito dinheiro, velho! Partiu o vidro de pirata. Mais um inquisidor para achar o transnorf aqui. Ainda sem sorte de encontrar. Eu vou marshalar o homem. Minha Sigma está direita! Sente um tempo e escute. Para as províncias. Aqui... Eu vou matar o aranha na minha segunda. Vai subir no reto ai. Porque eu até bateria nos outros. Mas eu tenho que terminar de matar o aranha nesse primeiro. Mas eu vou terminar de matar o aranha. O que é que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Sua palavra é a minha comandante. Vamos sair! Eles tiram velocidade e a vontade de vestir dos inimigos em volta. É, em visão de status eles não mudam nada, só muda a skill passiva. Bom, quando eu for fazer o exército que vai ficar pegando tesouro, vocês seriam os escolhidos, fica tranquilo. Frey Sigma. Sim, meu senhor. O que eu vou fazer também? Pode fazer então aqui, vou ter que deixar sem guarnição mesmo. Não. A forja. Aí aqui... Qual que eu ia fazer que eu não lembro? Ai, cara, me nervos atacou, velho. É... Poderia liberar as coisas de Tau e aí já liberar as filhas de Gria também. Vamos fazer essa torre do Vayne aqui, velho. A torre do Vayne é uma visão espetacular. Se levantando nas montanhas cinzentas acima de Burstrike, que pode ser visto por muitas milhas em volta. Ela parece quase como uma agulha. Alta e virtualmente... Sem adereços, coisas que enfeite ela em volta. Formada de uma rocha pontuda na paisagem. E é habitada por um domo de vidro. Esse lugar é o centro da Divinação Celestial, longe dos sinais confusos de Altdorf. Um pico onde os magos celestiais podem supervisar as suas constelações em Isolação Esplêndida. Cercada por um dominante vento de Azir. Capacidade da reserva de poder de eventos de magia é mais cinco para todos os exércitos. Taxa de pesquisa é mais dez por cento. Capacidade de herói é mais um para todos os heróis. Reativação menos dez por cento para a Feitiço do Céu. E custa de eventos de magia é menos dois para a cometa de Casandora melhorada. É quem vai fazer isso daqui. A escola de treino de Randolph para Cavaleiros Grifos. Quando o jovem, o nobre jovem, Graf Randolph de Grunburgo foi enviada por seu pai para os Cavaleiros de Grifos para melhorar os seus balanços de espada descontrolados. Ainda acalmado um pouco, Randolph se tornou um exemplo de nobilidade e cavaleirismo. Talvez até mais do que seu pai esperaria. Quando seu velho morreu, Randolph colocou o castelo de sua família e suas fortunas para a ordem. Os templos de Sigmar do Império, precisando de sua proteção, Randolph abria seu centro de integramento para que toda uma geração de Cavaleiros Grifos fosse até a família do castelo. Manutenção menos 10% para Demigrifos e Cavaleiros Marinheiros, menos 15% de custo de recrutamento para Demigrifos e Cavaleiros Marinheiros, isso aqui é maravilhoso. E também isso aqui é maravilhoso também. Tempo de recrutamento menos um para Cavaleiros e Demigrifos. Rapaz, é muita coisa que tem aqui, hein. Muita coisa mesmo. É, o objetivo da campanha é pegar os livros e ir batendo o caos. Sim. O verdadeiro servidor do seu filho. É, mas é exatamente como o Frox falou aí, cara. Na prática é isso. Agora se o jogo deixa eu ficar quieto pegando os livros... Aí é uma história que é bem diferente. Então, pronto para cair eles. Para as províncias. Sim, meu lord. O que? E eu vou ter que fazer esse Mark também que é bom, hein. Para enfrentar morto-vivo ali, é mais força de arma a lutar contra o morto-vivo. Só que eu não vou conseguir ler o texto, né, porque... Escrevendo uma bíblia aqui não dá para ver o começo do texto. Deve ficar difícil. Deve ficar difícil. Então, eu estou prestes a pegar dois livros aí, de Praga Escape e da Lâmia. Aí depois disso, mais perto aqui tem cara com oito picos e o resto eu vou ter que cruzar os mares aí pra você pegar. Você está bem-vindo aqui, amigo. Quais negócios você tem? Aqueles que são short-lifers, é sempre um prazer ouvir a gente. Lord Magistrate! Put... Armored... Harmony above all... Do you wish to join me in analyzing some more scenarios? Harmony is... Honor before glory! Hail, colega da nação de homens! Agora eu nunca falo. Pronto! Putz, inclusive eu precisava desse turno de 13.000, velho. Eu extorquei mais uma galera aqui na corda. Gente, perto não tem nem mais de quem extorquei. Bem-vindo, meninos do Império! Eu vou colocar o Marienburg level 5 e finalmente liberar as tropas deles. Aí sim eu vou fazer o meu exército marítimo pra ficar... Velejando e pegando tesouro e também caçar os negócios que tá longe. Precisa de mais 4.000. Seja em guarda. Nós vamos prosperar em harmonia unicidíssima. Seja em guarda. Nós vamos prosperar em harmonia unicidíssima. Vem então! Apenas o Deus do Sigmar, Ulrich, pode julgá-lo. Oh, Shanger! Sim. Vem-vindos seus empregos, meninos. Acredito. Vem só para a glória. Vem-vindos seus lourdes do Reino. Acredito. Agora vamos deixar o Marienburg level 5. Vale seu tempo aí de jogo. Se eu clicar vai crachar então. Agora? Vem então, só o Deus do Sigmar, Ulrich, pode julgá-lo se valer ou não. O que você tem que ouvir? Estou a caminho para isso. O que você tem que ouvir? Estou a caminho para você. É, o caos já está vindo e a invasão nem começou, hein gente? A gente vai começar. O que você tem que ouvir? O que você tem que ouvir? Estou ali perto de Zulfbor? Eu não sei onde eles estão, mas Zulfbor está com a província inteira. Eu acho que eles estão agora no topo da província dos homens do caos, se eu não estiver enganado. O que você tem que ouvir? A gente tem que ouvir o cara que vague lá em cima? Boa, caravana concluída Foi só colocar o Gouto aqui com o Frenx na caravana que ninguém teve nem coragem de atacar Aqui tá mais perto, tá apagando igual Ah, você tá brincando, cara Eles vão pegar lá menos de mim, velho Ah, na moral, mano Volkmar Pô, por um técnico, na moral, cara Meu conhecimento é seu Que caceta, viu De comprar dele na cidade Vou ter gastado uma grana fazendo isso Eu que já tô com um negócio que aumenta o meu alcance de movimento de campanha E... Hum, é Tem nem o que fazer Tem que comprar mesmo Ah, mesmo que eu ajude na batalha, eles vão pegar essa... Hum... Hum, hum, hum Que coisa que o Emperor pediu? Ah, se que coisa eu compro, né? Fazer o que? Ordem fechadas! Ah, eles têm o que fazer! Um prazer imenso. Diretamente do Tartaro do Inferno. Hunchman! Sim, general! Nossas armas são suas! Pegue posição! Senhor! Espere rapidamente! Mortar! Prime! Na hunt! Você está ligado! Prime! A gente está pronta! Ah, eu estou no Griff com ela agora, né? Puta, é easy mode. Vamos testar esse barquinho de Marienburg aí, ver se é bom mesmo. Deve ser igual a artilheira de Zufa. A animação é a mesma. Alva Knight! Arrogênia! — Oh! — Ah! Espero que ainda tenha os raios bacanas! Senão eu vou ter que voltar pra carruagem. Se o Grifo não tem aparada, não é legal. Deve ser um prato! Eu não sei que ela fica assustando nenhuma louca. Sim, estamos a zero dias, zero campanhas que eu esqueço que existe sabão nuclear. Eu não vou lutar com ele. Eu sempre esqueço, cara. Assur Archmage! Eu vejo meu carro! Para a Alphra! Por Ulrich Straff! Pegue o grão! A velocidade! Um! 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 O que é isso? 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 Se eu jogar uma bombinha de fujil óleo aqui no meio ia ser também ideal. Aliás, eu estou jogando naquela prática cristosa. Muito bem, maio! Ok, agora bola de fogo e flash de fogo. Huntsman, caixa! Enfim! Os arqueiros agora ficam aqui em cima, para pegar a galera que está fugindo. Você é o mestre espiritual! O arqueiros agora ficam aqui em cima. O arqueiros agora ficam aqui em cima. Enfim! 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 Atenção! Queima de molho! A gente pode ir com a pauta para cumprir. A gente tem uma batalha aqui... A gente usa uma batalha aqui... A gente usa um batalha... A gente usa o batalha... Não, não, não! A gente usa uma batalha aqui... Sef! A pace! Huntsman! 触! Cuidado! A velocidade! iez подписchen! Estou precisando de uma galera de perseguição aqui. A espelha! A espelha! A espelha nos guia! A espelha nos guia! Tudo bem! O que você pediu? A espelha do Heldenhammer! Sim, general! Para a batalha! Eu sei que tem reforço aqui, eu só não sei qual que é qual. Não há dúvida, vamos sair caçando e tirando umas coisinhas aí. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que tudo isso aqui é guarnição na real, mano. O exército dele está pequeno, não vai fazer tanta diferença. Eu acho que tudo isso aqui é guarnição. 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 Mua gente tem uma romannée lá em cima. Obrigado.